É muito fácil a moda cair na futilidade, é um dois, facinho. Mas se a gente entende como traduzir a nossa essência, ela vira ao nosso favor. A gente fica confiante em nossas próprias corpos e a moda vira um instrumento de saúde mental, de autoconhecimento, uma terapeuta, uma amiga, um passaporte social. Mulheres e homens trans são barrades pela sociedade de conseguir direitos, trabalho, vida social, moradia, dignidade. Todos os dias. Eles têm conta pra pagar, têm que comer direito, têm que morar e viver dignamente como qualquer outra pessoa. Pois se você é esse gênero, a realidade é muito mais mansa contigo, mais fácil. E além de tudo, se hoje as pessoas de corpos não normativas podem transitar mais livremente nas ruas, é porque muita, mas muita gente abriu caminho para tal, sofreu no processo e pagou até com a própria vida. E tem outra coisa. De onde você acha que as referências da moda, da grande moda, vieram? Quem você acha que revolucionou todo esse babado aí? Você considera que a terapia é uma ferramenta para a comunidade LGBT que é a mais? Nossa, com certeza. A terapia é um espaço que é necessário, né? Não só para as pessoas que não se consideram dentro da sigla, por ser um espaço de fortalecimento, né? Por ser um espaço de autoconhecimento, um espaço que favorece estabelecer como pessoa LGBTQIA+, como resistência, né? Um espaço de cuidado, né? Que é o que falta dentro da sociedade como um todo. Se você fizer com um terapeuta bom e que atue com um olhar não patológico, né? Que atue com um olhar humanizado e que favoreça e propicie esse autocuidado nas pessoas, na população. Que conselho você daria para um pai ou uma mãe de uma criança que está se descobrindo de outro gênero? Que não existe culpados, então não é culpa sua, não é culpa do incentivo que você deu ou do não incentivo que você não deu. Não existe culpa, a criança, ela é o que ela é. Então, a maior coisa que você pode propiciar para o seu filho é o acolhimento. Um olhar de amor, de carinho, de cuidado para ele e que não necessariamente isso vai ser uma fase. Isso pode perdurar durante a adolescência, durante a fase adulta. Mas é acompanhar, é cuidar para que ele se desenvolva da melhor forma possível e que tenha um olhar, um lar cuidadoso e um lar acolhedor para ele. E que conselho você daria para uma criança que está se descobrindo? Que ela seja ela. Porque eu acho que muitas crianças também acabam querendo cumprir uma expectativa da sociedade como um todo. Então, não só dos pais, mas dos pais, dos avós, da família. Porque, às vezes, ela não tem espaço mesmo, né? Não, muda muito de família para família. Eu acho que é um sofrimento muito grande. O que a gente mais deseja trazer para aquele ambiente é que a criança possa se expressar independente do gênero, sabe? Então, tem muitas crianças que vão fluir dentro do gênero, né? Então, você não vai trazer uma determinação para aquela criança. Você deixa ela ser o que ela quiser ser naquele dia. É para a criança poder descobrir o que é ser ele, o que é ser ela. É poder ser, existir nesse espaço. O sofrimento maior da criança é quando ela não consegue ser ela, né? Não consegue trazer para ela, para o espaço, a subjetividade dela, o que ela é, a essência dela. Então, eu acho que o conselho que eu dou é ser você. E eu sei que é difícil, porque uma criança sofre muito com isso. A criança acaba sofrendo com preconceitos, com os olhares, com a expectativa não cumprida dos pais. É difícil, mas eu acho que é o conselho que eu dou. Nessa aula, a gente vai costurar o kimono. Você pode costurar na máquina ou à mão. Você escolhe. Eu fiz um esquema com uns tecidos pequenininhos para a gente conseguir entender o que está passando na costura. Primeiro, a gente vai costurar as duas frentes com as costas, a partir dos ombros. Então, é para costurar no sentido da direção do ombro até o pescoço, dos dois lados. Você junta os tecidos na parte do ombro e costura primeiro no ponto reto. Eu já vou avisando a vocês que eu não sou a costureira mais técnica do mundo, então, não é tão certinha a minha costura com alfinete, medida, minimétrica, essas coisas. Depois, você passa um zigue-zague nas pontas, para não desfiar. E você vai abrir o tecido do outro lado e passar uma linha reta para o acabamento. Então, vão ser três costuras diferentes para ficar com o acabamento bom. Isso você vai repetir em todas as costuras que eu vou te passar. Agora, faz do outro lado do ombro. Aqui está junto os dois ombros nas costas, como vocês podem ver. Agora, a gente vai costurar a manga com as partes que a gente já tem costurado. Nesse esquema que eu fiz, as mangas são essas partes mais redondas. O que a gente vai ter que fazer é dobrar, para entender qual é o meio dela, e colocar bem onde tem a divisão dos dois tecidos. A gente abre e costura no ponto reto. Você vai costurar dessa divisão do meio para as pontas, nos dois sentidos. Uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é que costura você aprende errando. Errando, 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 errando um monte. Então, agora a gente costura no outro sentido para fazer a manga inteira. Várias vezes eu fazia burrada e até acertar de verdade demora. E você acostumar, o corpo acostumar com a máquina ou o processo da costura. E agora, o outro lado da manga, repetindo o mesmo processo. Depois que as mangas estiverem costuradas com o que a gente já tem, a gente vai juntar tudo dos lados. Então, você dobra desse jeito e costura dessa bifurcação para baixo, e depois na manga, só que aí você deixa esse espaço para conseguir entrar com a mão. Então, aqui pega da bifurcação dos tecidos e costura na linha reta, depois nas outras linhas do acabamento, né? E aí, você vai pegando a curva da manga com muito cuidado. E quando você chegar onde ela termina a curva, e ela fica reta, você marca uns 15 centímetros e para de costurar onde você marcou. Porque aí, a sua mão vai poder entrar nesse buraco. Repete o processo do outro lado. E agora, a gente vai fazer essa gola. Você junta a ponta das duas fitas da máquina, costura, aí você faz o acabamento, e aí você dobra ela inteira, e junta nessa parte do meio, e começa a costurar. Vai até o final em linha reta. Nessa parte não vai precisar de zigue-zague. Faz do outro lado. E aí, essa parte, você pega um alfinete de segurança, enfia na ponta, fecha ele e passa por dentro. E passa pela extensão inteira dessa fita, para virar ela ao contrário, e ficar do lado certo. Para isso, você vai franzindo todo o tecido, e passando o alfinete por dentro. É gostoso ter autonomia de fazer a própria roupa. E o carinho que você tem por ela depois é gigante. A gente pega a marcação do meio da fita, junta no meio do pescoço das costas, costura de um lado, e costura do outro. Além disso, aquele bichinho que eu falei sobre pesquisa gênero no começo das aulas, ele te pega na costura também, se você deixar. Lembra sempre de marcar com giz, para você não errar na hora de costurar. Aí, passa por ela inteira. É bom, se você está começando a costurar agora na máquina, pesquisar alguns tutoriais na internet de como costurar. É bom, se você está começando a costurar agora na máquina, pesquisar alguns tutoriais na internet, para te dar uns detalhes mais técnicos. Agora, o kimono está pronto. Se você quiser colocar viamentos, detalhes, bolsos, fique à vontade. O mais interessante do kimono é que a manga dele pode virar um bolso. E é muito legal isso. E finalizando o kimono, eu me despeço de vocês das aulas, agradeço muita gente que ajudou no processo, e agradecer a vocês por ter visto o curso. E agradeço ao Sesc Santo André pelo convite. E aí, amém.